O Estrelando está começando. Dando continuidade à entrevista da semana passada, o meu entrevistado no bloco Arsos Estrelas é o professor Baba King. Nós estamos falando sobre crianças e iniciações. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí! Dando continuidade ao segundo programa com o professor Baba King, que é do signo de escorpião, tem o ascendente em Sagittário e a lua em Capricórnio. Hoje nós estamos gravando ainda aqui no Ududua, Templo dos Orixás, na cidade de Mongaguá, em São Paulo. Nós vamos falar hoje, ele vai falar sobre Abicu. Eu estava lendo, pois é, eu estava lendo sobre algumas questões ligadas ao culto dos Orixás, o seu site e tal, e eu me deparei com isso. Porque é uma sequência do assunto que a gente havia falado semana passada, não é? O que na verdade é uma pessoa nascida chamada de Abicu. Bom, essa sua pergunta aí, você está sentado, não é? Eu estou, porque eu fiquei um pouco estarecido, como as outras entrevistas que eu fiz com você. Eu fui pesquisar algumas coisas na internet, a gente fica um pouco assustado. De falta de conhecimento ou um conhecimento errado que a gente adquire. Sim, é lamentável que na nossa filosofia, que é tão rica, que é uma filosofia milenar, existem as pessoas que se auto-intitulam, auto-didatas, que aprenderam tudo, sabem tudo, mas não é bem exatamente assim. Infelizmente, a filosofia dos Orixás, principalmente aqui no Brasil, tornou-se um ponto de muita polêmica, sem a necessidade. E é uma contradição, porque a nossa filosofia é milenar, ela tem tradição, ela tem excelência, ela tem história, ela é uma das filosofias mais antigas do mundo, não é? E é um processo de civilização que ensina o ser humano a viver. Falaram sobre abicu, é uma questão que, quando a gente fala, existe muita questão polêmica, mas eu não vejo isso como uma coisa polêmica, eu vejo como desinformação. Porque, veja bem, o que é abicu? E quem são os abicus? Todo ser humano é um abicu. Para começarmos. Sim, inclusive você e eu também. Então tá. Pois é, porque abicu significa, em primeiro lugar, nascido para morrer. Parimos para morrer. Nascemos para morrer. Nasceu, morreu. Na questão de abicu, existem dois pontos fundamentais. Nascer e morrer. O direito de nascer, o direito de morrer. Isso é um princípio de justiça e de igualdade na raça humana, em tudo que existe na natureza, o começo e o final. E esse final significa, na verdade, a reintrodução da vida, a recuperação da vida, regeneração da vida, reciclagem sobre a vida, reencarnação. Neste caso, tudo bem, é gramaticamente compreensível o significado de abicu na língua yurubá, língua sagrada dos orixás. Certo. A questão que nos interessa é como é que se divide o contexto do fenômeno abicu. O abicu se divide em dois aspectos. O abicu amodei e o abicu agba. O abicu amodei significa as mortes prematuras, as mortes socialmente, culturamente inaceitáveis. O que significa o quê? Morte de jovens ou de crianças. Pessoas que não tiverem oportunidade de tempo para completarem uma trajetória onde pudessem completar e cumprir com sua própria predestinação. Uma morte repentina, drástica, violenta, no aspecto físico, para os jovens, abicu amodei, abicu socialmente, mortes socialmente inaceitáveis. Uma pessoa que morre de um acidente de carro, de moto, de doença, vai antes dos pais. Prematuralmente, isso é o abicu. E o abicu agba são os mais velhos que já alcançaram uma fase de realizações na sua própria vida em que o próprio corpo físico já deu sinal de que realmente estava na hora de se fazer a transição para outro mundo. Por que abicu agba? Porque morreu velho. Ah, então tem os espíritos que vêm para morrerem velhos. Velhos. 90, 100 anos de idade. Exato. E tem espíritos que vão morrer mais jovens. A questão é, qual é o critério que determina uma pessoa viver dois anos, cinco anos e a pessoa viver noventa e tantos anos. A própria natureza, ela faz essa seleção. Não é só o ser humano. Tudo que existe na natureza, algumas plantas sobrevivem, outras não. Sim. Algumas árvores são centenárias, outras não. Dependendo da espécie e as tendências genéticas de cada um de nós. O que acontece em relação à questão abicu, que os nossos ouvintes precisariam entender, é que quando se fala de abicu, o foco maior é em relação a abicu amode, que é aquele abicu que vai morrer prematuralmente. Só que antes da gente falar sobre abicu no sentido físico, precisamos falar também da abicu no sentido material. Abicu, as mortes prematuras, não são só mortes no sentido físico. Também tem a questão das mortes emocionais. O amor morre, as conquistas morrem. Pessoa que tem uma conquista cedo, que morre cedo, uma pessoa que ama, mas não tem uma durabilidade no casamento. Sim, as conquistas. Também é abicu também? Tem, sim. Porque a abicu, ela vai ter duas divisões, no sentido da abicu amode, a morte do jovem, muitas pessoas, elas morrem fisicamente muito cedo. E tem alguns abicus que não vão morrer fisicamente, mas outras coisas vão morrendo na vida delas. Um exemplo disso, vício. A questão do vício é puramente um fenômeno de abicu, que é um ato que você tem, que vai te levando à destruição. Porque abicu, as pessoas têm que entender que não são todos os abicus que vão morrer prematuralmente. Alguns abicus vão viver fisicamente e, pelo seu comportamento, seu temperamento, pelo seu entendimento, pelas suas inclinações, vão sofrendo inúmeras mortes no decorrer da vida. O que é óbvio, passa a ser irreal. Se a gente voltar naquele tema, o abicu, a modê, você chamou? O modê. O modê. Isso. O jovem, a criança. Isso, vai morrer antes do tempo. Como é que se identifica isto? É no ventre da mãe? É no jogo? Sim. Existem várias formas de identificar. Primeiro, você identifica isso pela ocorrência anterior da mãe, ou da avó, ou dos avós, ou histórico familiar. Ah, porque você já se repetiu isso na família. Isso. Aborto, dificuldade para a concepção, gravidez delicada, gravidez onde a mulher tem que ficar deitada, ou a mulher que já sofreu sucessivos abortos antes de ter aquela criança. Como tem o fenômeno da reencarnação, quando a mulher pede uma criança, isso é um sinônimo de abicu. Certo? Por quê? Porque na vida da gente, é um assunto bem complexo. O ser humano, ele tem, ele está em três ciclos de vida. Vida terrestre, o mundo visível, que a gente chama de Aie, o Orun, que é o mundo espiritual, e o mundo dos Adyoguns, o mundo intermediário. Então, o mundo que está acima da terra, está dentro dos conceitos espirituais, e dentro dos conceitos da filosofia de cada civilização, de cada cultura. No caso do povo dos orixás, o fenômeno do abicu, ele começa pelo paralelo. Então, quando a mulher tem a concepção, o Egber, que os amigos espirituais desta mulher, já sabe de toda a questão das inclinações espirituais desta mulher. E esse Egber, que é a sociedade espiritual, que a gente chama de sociedade dos amigos espirituais, que vive no além, começam a interagir com essa mulher. Certo. Seja pelo potencial da mulher, seja pelo potencial do companheiro, ou do próprio espírito da criança que está encanando aqui na terra. Entendi. E isso vai determinar como é que vai ser a sobrevivência desse sujeito. Então, quando a criança é concebida, se for um abicu, homo de jovem, que vai morrer jovem, ou que vai sofrer algumas, alguns prejuízos no decorrer da vida, no sentido emocional e material, esse pacto já é, já é selado, já foi feito antes, feito antes, com seus amigos espirituais no olum, no além, no mundo espiritual. Então, quando essa criança nasce, ela pertence ao que a gente chama de EGBAE, à sociedade dos vivos, que estão aqui, da confraternização, da socialização, da vizinhança, do coleguismo, de tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. E, junto a isso, o nosso EGBAE, os amigos espirituais no além, eles acompanham em paralelo. Só que, a influência maior vem do além. como o ser humano, ele sofre um prejuízo pela falta de sincronização entre o que pensa, o que sente, o que faz, fica muito mais fácil os seus EGBAE no além, influenciar para que você possa cumprir com a cor do pacto que você fez com eles quando você foi concebido. Entendi. E isso, na verdade, a gente tem que ver isso também como um equilíbrio ecológico. Porque, na verdade, se todo mundo fosse viver 100 anos, seria uma tragédia para a raça humana. Tenho mais perguntas para o segundo bloco. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. O Agua Itacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. Olá! e dentro desse clima de Páscoa, de renovação, nós temos o Sol em relação com Urano e Saturno. O que traz um bom momento para mudanças e mudanças essas bem pensadas e muito bem estruturadas. As realizações direcionadas de forma prática e principalmente com foco no coletivo. O Sol ingressa em Touro no dia 19 e Vênus recupera o movimento direto no dia 15 que favorece entendimento e acordos. Mas isso tudo será assunto para a próxima semana. Até lá! Apoio Euro Materiais para Construção e Reforma Praça dos Andradas 110 em Santos Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 27 de abril a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 16 de maio os cursos Baralho Cigano e Ditarô. Informações 13 O Centro Budista Kadam Palanrin promove a palestra Três Determinações Poderosas para a Sua Vida com o monge Jem Kelsan Dream. O evento acontece no dia 2 de maio no espaço Estação Santos. Informações 13 3301 0137 O SICOM Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista promove no dia 2 de maio o curso Síndico Profissional Módulo 1. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083 O Odudua Templo dos Orixás promove no dia 6 de maio o Sé dos Orixás no dia 4 de junho Festa Junina no dia 6 de agosto Festival de Xangô e Orixás Femininos. Os eventos acontecem no Templo da Cidade de Mongaguá e é aberto a todos os interessados. Informações 11 3862 9256 Música Música Voltamos ao segundo bloco. Me entrevistado o professor Baba King e estamos falando sobre a Bicu. Professor, existe algum comportamento específico do Bicu ou não? Olha, se a gente for listar, vamos passar o dia inteiro fazendo uma lista disso, né? O comportamento que é facilmente detectável, além de tudo o histórico do processo da concepção da mãe, está na questão do temperamento e da personalidade. Tá. A teimosia, comportamento de autodestruição, que não só no sentido físico, como também no sentido material. Essa forma brusca da gente se comportar na vida e muda todo o caminho da vida da gente, vícios, nos faltar de noção de limites. Certo? Quando é um Bicu que o corpo, a vida física é o preço da vida, você tem isso, o corpo físico como preço e os prejuízos materiais. Quando a questão desse Bicu está ligada à questão do corpo físico como forma de se manifestar o Bicu dele, ele vai perder a noção de limites. Um exemplo, quem é que dirige um carro que não sabe que uma velocidade a 160 com um acidente é fatal? Que motorista aqui não sabe disso? Agora, o que faz uma pessoa dirigir a 160 por hora? Não é? Isso é... um depressivo é Bicu? Depressão faz parte do quadro da Bicu. O que o sacerdote pode fazer? Vocês podem identificar e podem auxiliar nesse processo? Ou é algo que é da vida dessa pessoa e não tem como? Não, não. Na cultura dos orixás não existe uma condenação. O sujeito não vive, o problema que ele vive não é um fado. Perdão, as dificuldades que ele vive não se podem transformar em problemas. É fácil identificar o Bicu pela questão de comportamento, depressão, angústia, comportamento, suicídio, vícios, temusia, inconsequência, falta de noção de limites. Quando se percebe que a pessoa é um Bicu, seja que tem como o preço o seu físico, corpo físico, ou seja, pela questão material, o que dá errado de você ter uma relação afetiva boa e você vai lá com algum comportamento e você destrói aquela relação. Isso também é Bicu, auto-sabotagem. Sim. Tá bom? Quando tem tudo isso, o sacerdote, ele tem inúmeros processos de abordagem que ajudam a equilibrar. O Bicu não se pretende reinventar ou refabricar o ser humano, porque a gente já nascemos com todos os nossos temperamentos. Não se trata de mudança, se trata de superação das dificuldades. E dentro dessa busca da superação, nisso, os orixás são muito caprichosos, porque você tem vários orixás que conseguem te ajudar a superar. Existem vários orixás que conseguem te ajudar a superar essas dificuldades. um exemplo, Egbe. Egbe são os adultos espirituais. Certo? É que as crianças são símbolos de Egbe ou de Ibede por conta de que a nível espiritual somos todas crianças. Só que criança pequena ou criança maior. Sim. O que diferencia um adulto de uma criança são duas coisas, três coisas, o tempo, o tamanho e a experiência. Certo. E o resto somos todos iguais. Então, além do Egbe, você tem o Ifá, que ajuda a melhorar o destino. Você tem outros orixás que você usa para suplementar a nível espiritual, a deficiência energética que leva o Abku a cometer certos erros na vida. E um procedimento do sacerdote só basta ou ele precisa sempre fazer algo para dar manutenção? o Abku, como todo mundo, quando se fala de atitudes onde o ser humano não tem manipulação em cima, uma manipulação consciente, é um acompanhamento eterno. É um acompanhamento. Para um equilíbrio eterno. Para um equilíbrio eterno. Porque qualquer ser humano precisa fazer uma revisão constante do seu equilíbrio emocional. Nisso, você deu uma pergunta. Se uma mulher tem um filho, ela está grávida e ela perde esse filho, necessariamente o próximo que virá será um Abku? Como eu falei para você desde o começo, somos todos Abku por excelência. Sim, mas especificamente. Neste caso, sim. A criança que vai voltar, ela vai ser Abku. Com certeza absoluta. Ela vai ser Abku porque na vida existe um conceito de concepção, certo? Que um determinado espírito, um determinado Uri, vai reencarnar na Terra. Para vir para a Terra, depende de um fator físico, biológico, de uma figura feminina e figura masculina. Essa união forma o que a gente chama de embrião. E embrião forma o feto, o feto forma a criança, a criança nasce, forma um adulto e tudo mais. Nesse processo evolutivo crescente, a gente vai crescendo também com as deficiências da gente. Quando você reconhece a necessidade de melhorar, a mãe, já sabendo da experiência que ela tem, ela começa a buscar uma abordagem para minimizar o efeito nocivo, o efeito negativo que sobrepõe em cima da criança que vai nascer, que tem a ver com a experiência passada. Entendi. Então, a mãe, ela tem possibilidade espiritual para ela se equilibrar com isso. A questão não é o medo de conceber uma criança abicu, o não abicu, o ativo. A gente tem essa definição, o ativo e o não ativo. O ativo é aquele que vai ter esse comportamento que vai prejudicar a vida dele. E o passivo é aquele que vai levar a vida de uma forma com menos prejuízos emocionais e materiais. Entendi. Que seria, você chega na idade adulta, a idade mais avançada. São os abicus passivos, porque eles não, o abicuísmo deles não entrou em manifestação tão prejudicial. Por isso que conseguiu chegar na idade adulta. Outra questão, as doenças que acontecem, veja bem, velhos, adultos, não importa a idade, pode ter qualquer doença. E as crianças também têm a mesma doença. O que faz um avô com 90 anos não tem um câncer, um câncer e o neto de 5 anos tem? O que explica isso? É um fenômeno espiritual. Não adianta a gente querer ser omisso a um dado que faz parte do equilíbrio ecológico. E o abicu faz parte disso, porque ele literalmente faz uma seleção do que você vai perder, do que você vai ganhar. O quanto você vai estar e o quanto você não vai estar. King, quero te agradecer muito, mas o nosso tempo terminou e nós vamos fazer mais entrevistas com você. Tá bom. mas até aqui eu acho que foi bastante esclarecedor porque não dúvidas que eu tinha e que acho que a maioria tem também que pega essas informações de uma forma completamente distorcida, mas nós vamos fazer mais programas com você. Tá bom. Muito obrigado. Até a próxima. Voltamos já. É importante que você como síndico saiba que há muitas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que cuidam desde a questão do local de trabalho que tem que ser livre de risco ambiental para que evite acidente de trabalho ou doença profissional, assim também com relação à própria saúde do trabalhador, local, por exemplo, onde haja trabalho em altura. O Ministério do Trabalho regulamenta essas questões todas e exige que o empregador, inclusive o condomínio, tenha um ambiente propício onde não aconteçam ou que sejam muito poucas as possibilidades de ocorrência de acidente de trabalho e doença profissional. Então, você tem que exigir da sua administradora, do seu administrador, que esses programas sejam cumpridos rigorosamente, não apenas no papel, mas colocados em execução. Até a próxima. O Estrelando está terminando. Semana que vem você vai conferir a última parte da entrevista com o professor Babá King. Que os astros e os orixás estejam com você. Uma ótima semana a todos. SICOM A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472 Telefone 33263083 Res F dueira 353 E fлю